Aqui, gente, ó, tem as coisas aqui, ó, gente, ó, nessa época já evoluiu, que já tinha, ó, caramba, como é que eles tomavam suco? Pra trocar? É pra trocar, ó. Ó como é que funcionava, gente. Isso daqui, até hoje existe, né, as primeiras de batata. É, pra fazer batata frita. Ó, gente, aqui é o liquidificador. Ó, mamãe, a época já tava sendo linda avançada. Gente, eu não sei o que é isso. Isso aqui tem como. Mas, gente, vamos lá ver. Sabe por isso aqui? Sabe por isso aqui? Vamos? Um sepo de madeira. Um sepo de madeira. Ai, sumiu, gente, de novo. Tem coisa que a gente ia ver, mas desaparece. Calma aí, gente. Ah, tá em manutenção. Mãe, aquela coisa ali não subiu, tá em manutenção. Vai em manutenção. É daqui que tá construindo, né? Aqui, ó, pronto. Com a minha nossa, aqui, ó, tem as jacques. Ó, que bonita. Olha que bonita, acho que é ela. Aqui, ó. Aqui, ó, gente. Olha, olha isso aqui. Bonito. Eu vi, eu mostrei. Aqui, gente, ó. Aqui, gente. 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 Olha o drill. Ah, não. Isso aqui é... Olha o gente. Ah, que bonitinho, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. São os... Pra colocar coisa e fechar. Mas sabe o que que é armário, né? Olha o garribeiro. Ai, meu Deus. É por causa que o mundo, mas eles confundem pra mim. Vamos sair, né, mamãe? Vamos sair, papai. Gente, que andar é quem a gente tá. Porque as pernas estão quase murchas. Nem podia vir de cálcio. Porque, ó, o calorzão que o corpo tá fazendo. Imagina lá em Maripurã, que o calorzão que tá fazendo, né, mãe? É por causa que o calorzão que tá fazendo. É por causa que a gente tá fazendo. Acabou a coisa, né? Hã? E tudo. E tudo. Acabou a coisa? Acabou? Terminou? Sim. Acho que... Não, a gente tá terminando o baixo D. Aí falta o C e o D. Eu acho que era isso, né? Não, pra lá a gente já viu tudo. É, pra lá a gente já viu. Já viu tudo? Não. Pergunta pro moço. Pergunta pro moço, né, irmão? Olha aqui, ó, acabou. Acabou, acabou. Vai, acabou. Olha aqui, gente. Porta 2. Aí ele já viu aqui. Aqui, gente. A gente já foi aí. Mãe, pai, a gente já foi aí. Gente, a gente já foi aqui. Ai, gente, que demora. Aqui, ó. Agora a gente vai subir, gente. A gente vai subir, gente. Tá bom. Aqui, apertando. Licença. E aqui, ó. As coisas pra lá. Gente, ó. Mãe, ó. Aqui não tem nada. Aí, aqui, ó. Aí, ó. A gente vem pra cá e pega o elevador. Ó, a gente vai de escada. Escada mesmo, gente? Gente, ó, o tamanho da escada. Parece um jogo chamado Back Loons. E essa calça da sua mãe? Gente, eu tô cansada de tanto andar. Aleluia. Olá. É boa tarde. Boa tarde, papai. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. O elevador de novo. Aqui, ó, gente. Como é que a vista é bonita. Ó, gente. Aqui, ó. São os cavalheiros. Aí, ó. Tem um netinho lá também. Gente, o que é isso? Ó, gente. Bonita, aqui, ó. Olha esse chão de madeira. Queria ter entrada na minha. Sei que esse pedido de madeira podia colocar na colina, né? Lá vem. Gente, aqui esse pedido de madeira que eu colocava na colina. Aqui, ó. Ó, gente. Eu tô no Brasil. Se quiser ir na linha, ó. Pode passar o vídeo e ir pra vinha. Onde que é que tem aqui? É aquilo que eu disse, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. América do Sul. Portugal, aqui, ó. Ai, gente. Eu não me desespero. Por licença. Por licença. Ai, eu não me desespero. Eu tô mostrando as coisas pro pessoal. Eu pulei um monte de coisa pra vir junto com vocês. Tchau, gente. Aqui, ó. Tem uma bolinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Muito quente, gente. Ai, eu tenho no urinho. Muito alto. Tocando nas coisas que não pode tocar. Eu não vi. Ai, meu Deus, ó. Como ela viu. Viu? Acho que viu. Tá feita no prédio. Não, eu não vi. 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 Não, eu não vi, mãe. Olha, gente. Que esse caminho, a verdade é bem. É, é. Esse pai vai... Deus, isso aqui é tudo ferro. Isso aqui é uma lupa. Vamos ver como é que era lupa, gente. Ó. Ai, meu Deus. Céu. Isso aqui é meio homem, né? Deixa eu me dar isso aí pra ver isso. Ó, gente, como é que era lupa. E aí, mamãe, que legal. Olha, mamãe, que legal. Hum, interage. Eu fiquei assim, aí. Não tava caro pra tirar. Olha, gente, como é que é? Que bonito. É, que é moeda? Oi, gente, como é que era moeda? Nos países. Chego, ó. Deixa eu ver se tem uma moeda furada lá em casa. Ah, tem um monte de moeda lá em casa. Por isso que eu vou... Ai, por isso que eu vou... Ai, por isso que eu vou... Por isso que eu quero mostrar. Aqui, ó, a fileira número 1, se quiserem passar. Aqui, ó, vou ter que aumentar. A fileira número 2. Ai, gente, tô com o seu número. A fileira número 3, aqui, ó. E a quarta, tá ali. Aí, ó, vou passando, se vocês quiserem. Ó, ó, medalhas. Quero. Mais blus. Aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer aqui. Gente, acabei de deixar uma parte que não... Ah, medalhas. Bora ver as medalhas. Ó, aqui. Aqui, assim. Ó, parece que é sem vidro, né, mãe? Não, não tem vidro. Faltou. Calma, calma. Esse aqui é que é preste em coisa. Gente, eu mostrei isso aqui. Olha que bonita. Parece bala. Reprodução montana. Não, parece bala, né? Com decoração. Parece bala. Da Imperial Ordem Rosa. Mil... Mil e oitocentos e noventa... Vinte e nove. É. Volta, 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 volta. Enquanto eu vou trazer a gente... A próxima parte. Chegamos. Aqui, ó. A gente tá no andar 10. Ó, a gente tava aqui, ó. Já fomos uns seis, sete, oito, nove. Agora a gente tá no 10. Faltam só mais um. Só falta mais de um andar, né? Ó, gente. Que bonito aqui. Calma aí. Quer pra mover? Você quer assim? 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 Não? Ó, gente. Como aqui, ó. Ó, gente. Ó. Isso dá pra abrir. Ó, gente. Tem mais nada pra... Ó, gente. Isso aqui é tipo um cafrinho. Ó, gente. Ó, gente. Isso é um pouco dos leis. De 490. Vamos. Essa bem é o que eu vou mais cortar, gente. Olha, gente. Ó, gente. Que bonito. Bonito, né? Ai, eu nem queria cortar, gente. Desculpa. Ó, gente. Olha isso. Se quiserem comprar, eu vou ver no museu. Tô zoando, vocês. Quando eu for escada, eu vou cortar. Gente, após esquecer que esse aqui é o vídeo mais longo que tem. Mãe, olha quantos minutos tem esse vídeo. Olha isso. Não, mas aí vai ter quatro partes, né? Tá, gente. Parece que a gente tá quase no fim do museu. Só falta pra cá. Você quer dar longa, né, gente? Tá zoando vocês, né? Vou perguntar. Por quê? Olha, você caiu. Gente, não tem coroa nem roupa antiga. Fala o que que tinha. Tinha antigamente a coroa, tinha o trono, tinha as roupas que eles usavam, as carruagens. Não tem mais nada. Então, ó, eu tô com decepção. Ai, gente, queria mostrar os animais, mas tem ainda. Gente, subindo mais outra escada. Tem gente até subindo. Aqui, ó. Subindo. Meu Deus do céu, que lugar de gampos. Não tem mais nada. É o ponto que você viu antes. Verdade. Ai, gente, vou ter que segurar essa louça. Chegamos ao último andar, gente. Tá com medo? Tá dando duro aí? Por quê? Ai, gente! Agora tô com medo. Aqui é o último andar. Ai, gente do céu. Gente, olha isso. Olha o tamanho. Se um ovo quebrar aqui, já era. Ele não consegue aumentar nem o outro ovo. Quebra e vira um pontinho. Olha isso. Gente, isso aqui é brilhante. Tá pra... Ai, agora tá andando duro. Ai, vamos lá no mirante. Pai, não. Pai, não. Mais alto, não. Não. Tá andando duro. Tá andando duro. Gente, eu não quero nem ver. Olha isso. Ai, olha o que é isso. Porque você tá... Gente, olha a altura que a gente tá. Oh, mãe. Ai, que medo. Olha a altura que a gente tá no museu. Você não quer me dar honra? Ah, você não queria? Gente do céu! Ai, gente! Gente, olha! Comi! Comi, gente! Olha isso aqui! É tudo! É tudo mesmo! Esse aqui é de verdade, gente! Olha lá os carros, gente! Acho que não dá pra ver por causa da... Calma aí! Agora dá pra ver! Gente, parece que a gente está gigante! Vamos, gente! Vamos, gente! Aqui, ó! Fica aqui! Então foi esse vídeo e tchau, tchau!